Você está usando planilhas para gerenciar seu desenvolvimento de sistemas, mas a carga de trabalho está se tornando inviável, certo? Talvez você já tenha ferramentas para realizar partes deste processo, mas elas não são integradas entre si. Em um mundo de regulamentações e conformidades, como você se mantém no mercado competitivo? O Cradle da 3SL é um sistema de gerenciamento de engenharia de requisitos que integra as conformidades através do ciclo de vida. Ele pode ser implantado como módulos individuais que conversam entre si ou como uma solução de ponta a ponta. Você pode atualizar seus projetos como você quiser. O Cradle é geralmente um terço do preço de outras soluções. Você também pode dividir licenças com outras máquinas flutuantes, seja qual for o sistema que você está desenvolvendo ou o processo que você use. O Cradle pode gerenciar diferentes tipos de informação de forma rápida e segura, te dando rastreabilidade e visibilidade através de todos os ciclos de vida. E como sabemos que todo negócio é um caso diferente, podemos modelar o Cradle para sua necessidade. Para começar a aumentar a produtividade dos lucros em sua empresa, entre em contato com a nossa equipe hoje mesmo.